Mensagem para o dia melhor Aprendizado O que a gente aprende com a nossa vida, hein? A sua vida, com todos os seus altos e baixos, moldou você para um bem maior Sua vida tem sido exatamente o que precisava ser Não pense que você perdeu tempo, não Cada situação que você encontrou foi necessária para chegar no momento atual que você está agora Cada momento da sua vida, incluindo este agora, é um novo recomeço É um novo começo de uma vida nova Se você tem a coragem de admitir quando está com medo A capacidade de rir, mesmo quando você chorar A coragem de falar, mesmo quando a sua voz esteja tremendo A confiança para pedir ajuda quando você precisa E a sabedoria para tomar quando for oferecido Você terá tudo o que precisa para chegar a um lugar melhor Então, é hora de começarmos a dar a certas palavras seu significado adequado Um exemplo é a palavra impossível Sabe o que é impossível? Impossível não significa que não pode ser feito Significa apenas que ainda está para ser realizado Até que isso seja feito O homem e a mulher viverá continuamente na ilusão de incapacidade e desesperança Não fique assim Toda vez que você se sentir inseguro Relembre as situações em que você subestimou Relembre o que você passou Até chegar aí onde você está agora Isso é um aprendizado para a vida Tudo que a gente passa Todos os dias acontece Os momentos acontecem em nossas vidas Para que a gente possa aprender E para a gente chegar onde a gente está hoje Precisamos e precisávamos passar por tudo que passamos Pense nisso Mensagem para um dia melhor